E aí galera, eu sou o Ian, esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o novo Fiat Tipo, que é um carro sensacional à venda lá na Europa e muita gente me pede para falar sobre ele, então hoje vocês vão conferir todos os detalhes desse hatch sensacional italiano. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, underlinegaragem2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Existem vários carros que saíram de linha no Brasil que deixaram muitas saudades, entre eles o Corolla Fielder, Station Wagon intermediária baseada num sedã japonês, também temos outros carros como Volkswagen Golf, Hyundai E30, Ford Focus, Nissan Sentra, entre muitos outros. Pensando em um tempo mais longo, haviam mais carros bastante populares, como o Fiat Tipo, um hatch que para a época era muito moderno e que sempre foi um carro completo, mas como não havia mão de obra especializada, ele era um carro muito problemático e acabou saindo de linha no país. Um fato interessante é que o tipo se mantém firme e forte na Europa e o modelo segue a venda com uma excelente opção frente aos demais hatches compactos premium. Como o tipo dá vida a uma família de carros, através dele nós temos o próprio dito hatch, há também uma variante do sedã do modelo e até mesmo uma Station Wagon, que por sinal é muito bonita. A plataforma é exatamente a mesma onde é produzido o Fiat 500, um crossover de muito bom gosto e que já foi prometido ao Brasil. Em dimensões, o hatch mede 4,38 metros de comprimento, 2,63 metros de entre-eixos, 1,80 de largura, 1,55 de altura, pesando 1.410 quilos e comportando bons 410 litros de bagagem no porta-malas. Para se ter uma ideia, ele concorre em porte com o Honda City hatchback, o visual é como se fosse um argo de luxo. Na frente temos grade que pode ser em colmeia ou com fragmentos cromados, aplique em cinza no para-choque e conjunto óptico full LED. Nas laterais, o italiano da Fiat oferta maçanetas cromadas, rack de teto e retrovisores pintados em cinza e rodas de 17 polegadas diamantadas. Na traseira, aplique em cinza no para-choque, spoiler integrado e lanternas com assinatura em LED. Você sabia que muita gente entende de carro e mesmo assim erra na sua compra? Pagam mais do que deveriam, esperam mais do que precisariam. Isso porque os aumentos de preços confundem e a experiência nas concessionárias não é das melhores. Se você não quer errar na hora de comprar o seu carro zero, acesse o link da descrição. Meu amigo Victor vai te ajudar a encontrar o melhor negócio e vai colocar um time imparcial à sua disposição para analisar as propostas. Se inscreva porque as vagas são limitadas. No interior, o Fiat Tipo tem um acabamento muito bom com materiais de qualidade tanto no painel quanto nas portas. O espaço interno é bom para quatro adultos e uma criança, bem melhor que no Argo. em equipamentos, o tipo é muito completo e pode vir com teto solar panorâmico, carregamento de celulares por indução, sistema de som bits, ar digital de uma zona, start stop, chave presencial com partida remota à distância, volante multifuncional, parque assist, painel parcialmente digital com tela de 8 polegadas configurável completa, entre outros. A multimídia pode vir com três opções. Entre elas, a tela vem com 6 polegadas, 8 ou 10 e sempre com conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, GPS nativo e câmera de ré. Em motorização, o novo tipo na linha 2022 aposentou os conjuntos aspirados e agora vem com o conhecido por equipar o Pulse por aqui, ou seja, as versões de entrada vem com o GSE 1.0 Turbo com injeção direta de combustível, que lá fora é somente a gasolina. São até 100 cv e 19,3 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão manual de 6 marchas ou automática também com 6 velocidades. O desempenho é ok e as médias de consumo muito boas. Outra opção, já para as variantes intermediárias e topo de gama, é o 1.4 Turbo somente a gasolina, que rende até 155 cv e 24,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo agradam. Vale destacar que este conjunto mecânico será substituído ainda este ano pelo 1.3 Turbo, também da família GSE, que aqui no Brasil equipa o Compass, Commander e Fiat Toro. Em segurança, ele também é completo e entrega itens como freios a disco com ABS nas quatro rodas, controles de tração e estabilidade, set airbags, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto-automático, alerta de mudança de faixa, piloto automático adaptativo, porém sem a função stop and go e assistente de correção de faixa. Embora nós gostemos muito do novo tipo, hoje em dia, o modelo não tem muitas chances de vir para o Brasil, já que o Argo, que é ofertado por aqui, tem um custo de produção muito mais barato, com peças mais simples e uma plataforma bastante inferior à do tipo. Se o modelo fosse vendido no Brasil, ele custaria por volta de R$ 20 mil até R$ 30 mil a mais que o Argo no país, e considerando que este segmento não tem registrado mais números tão expressivos, não valeria o risco e por conta disso, o tipo não é vendido por aqui. Hoje, o Argo é oferecido com valores entre R$ 72 mil e R$ 600 mil e pode chegar a custar R$ 105 mil para a variante mais cara com transmissão automática. Pensando deste modo, o tipo no Brasil custaria entre R$ 100 mil e R$ 130 mil, atingindo realmente o exato preço que o novo Honda City hatchback terá, que será bastante próxima de seu sedã, com valores que partem da casa dos R$ 105 mil e podendo chegar a atingir os R$ 125 mil na versão mais cara, Turing. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Fiat Tipo? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!